Oi gente querida, como é que vocês estão pessoal? Todo mundo bem aí? Espero que sim gente, que esteja todo mundo bem aí. Nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou fazer com vocês um bife acebolado e eu vou mostrar para vocês, já estou com os ingredientes aqui em cima da mesa, vou mostrar para vocês como é que eu faço bife acebolado. É um bife de gado, eu tenho aqui 500 gramas de bife de gado, uma cebola grande, três tomate, um pimentão grande, metade dele, tempero verde e um caldo de carne, um copo de óleo e tempero completo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, já tem uma panela aqui e eu vou ligar ela para ela ir aquecendo gente. E você vai acompanhar comigo hoje como é que eu faço bife acebolado. Fica muito gostoso pessoal, muito bom mesmo. Eu quero mostrar para vocês e quero aconselhar você a fazer na sua casa. Então a gente corta. Quando a panela está aquecendo gente, vamos cortar essa cebola em rodelas. Eu gosto de cortar em rodelas ela gente. Cortamos a cebola em rodelas, grandes. Vamos cortar aqui, você vai acompanhando comigo aí. E vamos fazer nessa noite aqui, é noite, né? Vamos fazer para nossa janta. Fazer um bifinho acebolado, um arrozinho, uma saladinha e um suco para a gente jantar nessa noite. Olha aí pessoal, então vê que é bastante cebola, é bem generoso de cebola. Aí tem mais dois dentes de alho que eu vou mostrar para vocês também. Cortei a cebola em rodelas, as maiores que eu pude aqui. Agora pessoal, nossa panela já está esquentando, nós vamos colocar essa quantia de óleo. O copo não é um copo bem cheio, mas é generoso esse copo aqui. Vamos colocar aqui. Eu gosto de fazer com bastante óleo e colocar bastante cebola pessoal, dá um gostinho gostoso. Enquanto vai aquecendo o nosso óleo, nós vamos cortando também o nosso tomate. Aqui o tomate, eu vou cortar em rodelas gente, mas você pode cortar do jeito que você tem costume de cortar aí. Porque esse aqui vai cozinhar, né? Vou colocar aqui do ladinho. Três tomates grandes. Se você vai colocar a molha de tomate, aquele pronto, você pode colocar menos tomate. Eu hoje não vou colocar, então vou colocar três tomate. Vamos cortar aqui, enquanto o nosso óleo aquece ali. Cortar em rodelas gente. Já vou convidar você a um like aí pessoal. Muito like, eu quero acreditar nesse vídeo aí. Like, like, like aí gente. Botãozinho embaixo aí, me ajuda bastante pessoal. Isso aí, vai acompanhando aí. De repente já amanhã você já faz aí na sua casa. E eu tenho certeza que vai ficar bem gostoso. O óleo já está aquecido gente. Nós vamos colocar a cebola para refogar. Quanto que a cebola vai refogar, pessoal, nós vamos temperar o nosso bife. De gado gente, esse bife é de gado. Está aqui. Eu faço isso aqui pessoal. Pega um pouquinho do tempero completo. E passo nele. Depois eu não coloco sal. Eu boto o tempero completo sem pimenta. Se você quiser colocar com pimenta, também pode. Não muito, porque eu não gosto muito salgado. E porque a gente tem que lembrar que se tu vai colocar o caldo de carne, ele é salgado. Então você tem que controlar aqui para não ficar muito salgado. Como eu vou colocar um caldo de carne, essa quantia de sal já está pronto pessoal. Está refogando aqui a nossa cebola já. Eu vou levantar o fogo, que eu deixei no fogo baixo, enquanto eu cortava os demais temperos. Gente, agora damos uma refogadinha nela. E já vamos colocar o bife para fritar junto. Aqui eu tenho um, olha, vocês podem ver que é um pimentão generoso, né? Grande. Eu vou cortar também ele em rodelas, gente. Você pode cortar de qualquer outro jeito aí, porque isso aqui vai cozinhar depois, né? Agora eu tiro esse pedaço aqui, para tirar a semente dele. Já está tudo lavadinho, tempero verde, tudo. Já lavei tudinho. Vamos cortar aqui. Vai ficar muito gostoso, gente. Vou colocar só essa quantia, não vou colocar mais do que isso. Está muito bom. A cebola já está refogando. Eu já tenho aqui, na chaleira, uma quantia de água, para depois, conforme a gente vai fritando ele, a gente vai acrescentando um pouquinho de água. A cebola está refogando e é bastante cebola, o pessoal já diz, né? Bife é acebolado. Olha aí, já está refogando a cebola. Por isso que eu gosto de colocar bastante óleo, porque daí fica muito bom, gente. Eu gosto de fazer esse prato aqui. Eu gosto porque é prático, é rápido. E todo mundo gosta. Agora, a gente vai acrescentar o bife em pedaços. Vamos largar um do ladinho do outro aqui. E aí, colocar os demais temperos em cima, gente. Isso aí. Colocamos o nosso bife lá. Vamos deixar uns minutinhos só. E já vamos colocar os demais temperos em cima. Aqui, então, eu estou com o tempero verde, dois dentes de alho. Eu vou colocar, a princípio, as rodelas do pimentão. E o tomate, para daí, nós cortar o alho. É bem bom de fazer, pessoal. É bem ligeiro. Olha aí, ó. Depois, a gente mexe um pouquinho, eu misturo até ele. E aqui, gente, eu estou, dois dentes de alho. Eu tirei o miolinho de dentro, eu gosto de tirar. Então, agora, eu vou picar ele o menor que eu conseguir. Se você não gosta, você pode colocar menos, gente. Isso aqui é opcional, né? Isso aqui é como eu costumo fazer. Mas você faz aí, tá bem como você... Mas eu tenho certeza, se você fizer, você não vai se arrepender, gente. Vai ficar muito gostoso. Se você tem o esmagador de alho, você pode esmagar ele. Só lembra de tirar o talinho. Eu tiro aquele talinho do brotinho de dentro. Ele não fica tão forte, né? Aí, é de boa. Isso aí, ó. Vamos cortar bem pequenininho. E, por último, o tempero verde. Tempero verde, a gente coloca bem por último mesmo. Tá gostando, gente? Tá gostando da receita aí? Já comenta aí como é que você faz. Comenta aí como é que você faz o teu bife acebolado, né? Vamos colocar um pouquinho de alho. Na verdade, ele é mais cebola do que alho. Mas eu gosto de colocar um dente ou dois. Dá um gostinho diferente, né, pessoal? Vamos lembrar, gente, que nós colocamos o tempero completo já no bife antes, né? Vamos lembrar disso aí, que nós não deixamos muito salgado. Agora, enquanto ele vai fritar lá, nós vamos cortar o tempero verde. Vamos cortar o temperinho verde. Não precisa ser muito pequenininho, porque isso aqui cozinha depois. Vamos cortar ele. É um passo a passo, fácil de fazer, gente. Sabe? Muito fácil de fazer. É aquele tipo de receitinha que você aprende e nunca mais esquece. Faz uma vez, gosta e vai fazer sempre, porque fica gostoso e é fácil de fazer. Você que chegou aí no meu canal, de repente caiu aqui de paraquedas, que maravilha! Se inscreve no botãozinho vermelho embaixo aí. Tem um sininho do ladinho aí. Ativa aquele sininho das notificações pra você receber todos os meus próximos vídeos. Não esquece. E o joinha também, né? Dá o dedinho no like aí, pra você acompanhar todas as minhas receitinhas que eu vou fazendo. E eu já quero te aconselhar a você olhar no card aí em cima. Bastante receitinhas, comidinhas simples do dia a dia. Mas tudo gostosinho, tudo feito com muito carinho, muito amor pra vocês aí, pessoal. Agora aqui, já começou a fritar. E é 500 gramas, vocês viram que rende bastante. É que vai bastante tempero, né, gente? Ele rende bastante. Vou baixar o fogo aqui, deixando o fogo baixo. Dá um abraço, gente! Obrigada a todos que estão comigo. Meu abraço a você. Os novos inscritos que chegaram. Que maravilha! Bem-vindo conosco. Bem-vindo à casa. Bem-vindo à família. Bem-vindo no canal. O prazer é grande ter você conosco. E eu já quero agradecer todos os comentários carinhosos que eu tenho recebido, gente. Muito obrigada. Todos vocês que têm sido... Ah, vocês são especiais. Comigo, com a minha família, o pessoal que eu encontro por aí. Às vezes, gente, vocês são maravilhosos. Vocês são especiais. E é por você que a gente tá fazendo essas receitinhas. Ensinando como é que a gente faz. Não. Fazendo junto com você. Aprendendo contigo. Tenho certeza que você também tem algum jeitinho especial que você faz aí. Coloca no comentário aí como é que você faz. E com certeza agrada todo mundo também. Ok, gente? Vai acompanhando. Não saia antes do vídeo ficar a receita pronta. Se você sair antes, você não vai ver como é que ficou o prato. Então, fica até o final aí comigo. Vai acompanhando aí. Com certeza que vai ficar muito bom. Olha aqui, pessoal. Ele já tá fritando. Vou levantar o fogo novamente. Olha aí. Agora eu vou tampar a panela. E vou deixar por alguns minutos. Ele com a panela tampada pra cozinhar. E daqui a pouquinho a gente vai colocar. Ou vamos colocar, pessoal. O tempero completo. Vou colocar só meio. Meio caldo. O tempero completo. Antes de eu provar, eu não vou colocar inteiro. Depois que eu vou experimentar. Eu não vejo se precisa mais ou não. Porque eu botei um pouco mais de sal ali. O tempero completo. De repente vai ficar muito salgado. Gente, eu vou fritar isso aqui. E já vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo um arroz aqui pra acompanhar. Vou fazer uma saladinha. Vou fazer um suquinho. Então, eu já vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco já é um passinho bem adiantado. Acompanha comigo aí. Não saia daí. Pra você ver como é que vai ficar esse prato. Tô ansiosa, gente. Porque eu gosto demais. Então, fica comigo. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu não coloquei água ainda. Eu tenho água ali, mas eu ainda não coloquei. Eu tô cozinhando ele somente com óleo. E a própria água, o líquido da carne. Eu experimentei. Ele tava um pouquinho com pouco sal. Eu coloquei o restante do caldo de carne. E um pouquinho mais de tempero completo. Agora, vamos colocar o tempero verde. Colocar o tempero verde aqui. Ele vai mostrar pra vocês. Como é que tá ficando com o nosso tempero verde. Olha aí, gente. Vocês viram que, ó. Como tem que ficar com bastante água. Mas é da própria carne, ó. Eu ainda não coloquei. Agora, ela tá cozinhando. Depois a gente vai fritar pra ficar daí, então, sequinho, né? Ó, lembrando, gente, que se você quiser colocar... Não quiser colocar tomate, fazer só com a cebola e o azeite e o alho, pode também. Eu faço assim. Mas também dá pra fazer somente cebola, óleo e a carne. Então, temperar normal ali. Também fica bem gostoso, gente. Agora eu vou cozinhar aqui. Ele vai diminuir essa água até secar. E dá uma fritadinha leve. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Já, já, gente. Eu provei. Tá bom de sal. Vou lembrar vocês, se você quiser colocar pimenta, você pode. Se você não quiser colocar aquela quantia de óleo que você viu no início do vídeo, você pode colocar menos. Pode colocar três, quatro colheres. Depende a gosto. Ele fica essa quantia aqui, ó. Né? E sobe. Ó, você pode ver que sobrou essa quantia de óleo. Então, você pode colocar menos, nem meio copo. Ó, do teu gosto, gente. Esse é o jeito que eu faço, pessoal. Está no ponto que eu queria de sal, gente. E ficou muito gostoso. Eu vou colocar na travessa pra vocês verem. Vamos colocar aqui na travessa, pessoal. Olha aí, gente. Isso aqui que a gente queria. Olha. Que lindo, gente, que fica. Olha os temperinhos. Quem não gosta de tempero verde, tem gente que não gosta, não põe. Aí fica a gosto, né, gente? Essa aqui é a receitinha. Eu vou deixar depois a receitinha na descrição, bem certinho. Uma coisinha pra decorar, gente. Aí fica a gosto de cada um. Né? Cada um faz como gosta de fazer. Como tá acostumado a fazer. Mas é isso aqui, pessoal. Esse aqui é o prato de hoje. Eu já fiz o arrozinho ali. E agora, pessoal, nós vamos degustar essa delícia aqui. Olha aí, ó. É isso aí, gente. Esse é o meu prato de hoje. Um bifinho acebolado, um bifinho de gado simples. Uma receitinha simples e fácil, gente. Eu quero pedir o seu like. Eu insisti no like. Muito, muito like. Um beijo pra todo mundo. Acredite sempre. Lá no Salmos, 121 salmista disse. Eu elevo meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Aí veio uma resposta. Ele mesmo. O meu socorro vem do Senhor que fez o sal e a terra. Então, acredite sempre. Acredite na tua força, na tua garra. Tenha fé, tenha coragem. Que você vai vencer. Que nós vamos vencer. Esse foi o meu vídeo, gente, de hoje. Eu agradeço demais todos vocês. Um beijão novamente, gente. Um abraço apertado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau, gente.